. 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 só pra vocês terem ideia, tá gravando, viu? Vamos ver nossa operação secreta aqui. Vamos ver se isso sai melhor do que na outra, né? Tem VIP nessa aqui? Tem. Não, tem não, tem não. Tem uma aqui, tem um na base. Tem dois na base. Tem dois na base. Pode vir. Tem um campeirano e tem um indo pra rampa. Marcão, você que fica dando um tiro em mim, Marcão? Eu não, cara. Deita aí, rapaz. E esse hack aí? Você viu? Tem cara fazendo anarquia aí, meu? Como é isso? O cara atira, atira, atira e o maluco não morre? Você viu, Gabriel? Você viu o sentimento dele saindo? Ele deu HS de costa? Colete de ouro, meu. Colete de ouro. Impossível. Impossível, tio. Impossível. Ele tá ali atrás, Marcão. Pode ir pra trás, Marcão. Marcão. Pra cá? Ou lá pra baixo, pra base? Gabriel, vou colocar o cara aqui na chamada, beleza? Pode por aí. Vamos buscar esse elemento, meu. Vamos ver se ele resiste mesmo a... Não coloca nada, não. Preciso falar que tá Skype aí. Não fala nada, não. Ah, tá aí dentro. Calma, calma. É, meu? Tá de hack isso aí. Que isso, meu? Homem-bomba, meu. Homem-bomba não. Nem explodiu, meu. Mas... Beleza. Mas tudo bem, meu. É esse que a gente tem que matar, meu. Esse que dá gosto, né, meu? O que? Ele levou todo o time, meu? Ele levou e não morreu e não tomou dano de casa. Que isso, o cara é macho pra caramba, meu. Cê é louco, mano. Desse jeito até eu sou, meu. Só os snipers. Ah lá, deve tá lá campirando também, meu. Com a sniper lá, meu. Só tô aqui na casa pra ver se alguém aparece. Jubei um já. Parado. Morreu. Oh, fala aí, mano. Nossa. Esse malu tá de hack, senai, com esses chocos aqui. Nice shots. Só tem eu aqui? Onde o cara tá? O cara é invencível, meu? É. O cara tá de hack, mano. É impossível. Beleza. Vai um vídeo... Como chama? Vai lá pro YouTube lá. Vai dar um vídeo... Denúncia. Manda prazer oito esse vídeo. Mas cadê esse elemento? Onde é que tá? Não, mano. Tá por aí. Só bem na torre, só bem isso. Lanta bom, Marcão. Vou ter que procurar bomba agora, meu. Tá com você. Ah, tá comigo. Não, desculpa. Peraí, peraí. Esse aqui é o gate. Peraí, peraí. Tô perto da base, meu. Ah, tá aqui. Se o cara não tiver aqui dentro, tá bem escondido, meu. Tá arrumando aí, rapidamente, rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ligue esse botão logo, meu. Digita o código logo, mano. Aê, agora o fulano vai aparecer. Por onde que esse maluco vem? Ele tá vindo pela outra ali, ó. Pela B. Pela B? É. Esse mau elemento aqui, meu. Aí, Marcão, dá aí na B, Marcão. Entrando na porta aí, Marcão. Atira, atira pra mata-varada. Ah, meu, que isso, meu. Explode, bomba. Certo, certo. Ô, o cara não mora, ó. Que isso, meu. Tá bom, valeu, valeu. Mesmo cara, o que que é isso, meu? Deixe. O Nian, mano, não faz nada aqui, mano. Só fica olhando agora. Que isso, meu. Beleza. Qual é o nome desse carinha aí, ô, Minho? É Mar... Não, não, o cara aí que tá... Marcos, eu acho. Marcos? Uhum. Não, mas o cara que tá matando a gente aqui. Aí, não sei. Beleza, nem precisou colocar a bomba. É um nice shot. Nice shot. Beleza. É isso que acabou de escrever. Mano, olha os ping desses... Olha os ping dessas pessoas, velho. É, ó, 711, 750, 76. Marcos, eu vou pegar lá, C4. Nossa, morri de M700. Que vergonha, mano. Na moral. Não vem aqui na turma. Atrás, 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 atrás. Pronto, levei dois. Jóia. 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 Jóia, Gabriel. Jóia, Gabriel. Jóia. 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 Vou ficar ninguém, não. Espera aí, T... Jóia. Não fica ninguém, não. Ui? Pera aí, mano, que a gente já atire. É que a sala tá contada certinho aqui, com os caras. É, o G. É. Ah, o camarada que fez uma amizade com a gente agora? É. E tá rindo aí. É o Ayrton É esse cara que não morre Morreu agora Se for ele, morreu agora Acabou de matar esse que mata todo mundo Tá de raio Você tá aí Dando cobertura Tá um vem sumindo torre Tá, eu vou plantar bomba aqui Ô vagabundo O cara veio pelas minhas costas Beleza E aí, Gabriel, deixa pra mim, tio Caramba, Niel, deixa pra mim, Niel Você tá morto, tio Eu? Tô não, tio Você tá fazendo nada Leva não Tá vindo rampa atrás, hein Tá vindo rampa atrás, cuidado Beleza Já chega sim, Marcão, só E aí, Gabriel, tá mentindo pra mim, mano? Quem tá falando comigo? O G tá aí, tá falando comigo Você nem quer Levei dois Opa É o G que levou os dois aí? O Niel também tá na chamada Aê, mais um, ó Aê, mais um, ó Caramba Zero barra dois Zero barra dois, meu Zero barra dois, meu Zero barra dois, meu Nossa, tem um ali ruim pra caramba, zero barra seis Deu? Tá aqui, muito ruim, viu? Tá muito bom Ixi, meu, só tô administrando a munição aqui, meu Vem dizendo, ele não tá gastando Ah, então pra que escrever? Que isso, pipoca O G fala pra mim não escrever que tá ouvindo Só falar Ele tá na chamada aqui também Ele tá falando pra mim escrever Não entendi nada Só falar, pô Tô ouvindo também Que isso? Meu O Niel Oi Queria falar não, mas eu acho que eu vou roubar essa coisa Aham Boa, Marcão Aê, nem explodiu a bomba Mas tudo bem Aê, pegou meu ice Aê, que beleza É meu ice Saia aí, todo mundo da sala Vou criar outra sala aqui Nossa, cara Criar a sala, que tem a sala Aê, dá um Dá um grito de alegria De vitória aí, vocês É isso Pro Tá bom demais Tá ótimo Mas é nóis, né? Ninguém segura nóis Se Deus quiser, continua assim E veja na sala também Beleza, esse já era Tchau, tchau Tchau, tchau